Peço que você reconsidere Meu sono se foi, em tudo pensei Lembre agora dos risos à toa E das coisas boas que deixei Lembre agora dos risos à toa E das coisas boas que deixei Evite pensar nos enganos Se os danos estão muito além dos reparos E quantos não foram nossos planos Afagos, carícias, carências, amparos Eu não vou dizer que sou justo Quem ama demais mete os pés pelas mãos Deseja futuros e cores Mancha de sombras qualquer ilusão Não fosse ciúme, seria mais fácil Uma possível reconstrução E se faço versos é o meu De verdadeiro esforço Último aceno pra ter seu perdão Se machuquei Se machuquei, não duvide Pois tenho guardado Pois tenho guardado em meu peito Um surdo imperfeito Compasso sem hora Que temem em bater Se machuquei Se machuquei, não duvide Bem mais ferido Só fui eu que fiquei Trago na alma Essa dor por nós dois Ferida sem cura Ferida sem cura Que eu mesmo causei E pede pra você E pede pra você E pede pra você não ir embora Pois tenho guardado em meu peito Um surdo imperfeito Compasso sem hora Compasso sem hora Que temem em bater Num tempo que chora E pede pra você não ir embora Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Tchau, tchau